O tempo não é? Como tem o pouco melhor? É o que tem que fazer? Tá? O que é isso? O que é isso? Ninguém foi. Eu vou ir lá atrás para ver se ninguém for. Não vai estar azeite. Não vai estar azeite. Vai estar azeite. Vai estar azeite. Vai virar um nada. Vai se virar. Exato. Encontrá-las num... Para partir. Exato. Depois é como nas... Veja, elas só não têm... Ponho de meio, ponho para cima é só para mover. Exato. 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 Depois para alcançar ali. Emhas. Exato. Exato. Exato enfim. Vamos lá. Vamos lá.